Reconhece este catálogo? Não. Não. É natural. Afinal de contas, estava muito bem escondido em sua casa. É possível que se tenha esquecido que estivesse lá. Meritíssima. Catálogo, o senhor advogado, é direto ao assunto. Não posso concordar que o meu ilustre colega tenha satas intenções. Tem toda a razão. Sr. Doutor, guarda as suas considerações para a fase das alegações e agora sim já está as perguntas. Com certeza. E faça o favor de sentar. Com certeza. Aproveito para pedir autorização a este tribunal para ler o que está descrito neste mesmo catálogo. Está sem problema. Obrigado. Veja neste filme... Peço desculpa. Veja neste filme a descoberta sexual na adolescência. Eles desejam-na. Será que vão conseguir? Eu não tenho mais perguntas. Depois disto eu penso que não são necessárias mais perguntas. Muito obrigado, Sra. Doutora Juíza. Tendo resultado provada toda a matéria de facto constante da acusação, estão preenchidos os elementos constitutivos do crime de pornografia de menores, pelo que condena cada um dos arguidos numa pena de seis anos de prisão. Vão ainda condenados na pena acessória de expulsão do território nacional por um período de oito anos, após o cumprimento da pena aplicada.